MÚSICA 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 Mil vezes Santo Santo do Santo Tua presença Está movendo a Ti MÚSICA 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 Santo dos Santos Tua presença MÚSICA Tua Tua vitória e o Teu poder Amor virá E os Teus olhos Amor virá E os Teus olhos Amor virá E os Teus olhos Amor virá Mil vezes Santo 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 Tua presença Está movendo Aqui Mil vezes Santo 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 Santo, tu é Santo, tu é Santo, 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 Santo tu és, Santo sim, tu és. Sim, tu és E o rei de santo Santo, o santo Tua presença Está voltando a ti E o rei de santo Santo, o santo Tua presença Está voltando a ti Tua presença Está voltando a ti E o rei de santo O rei Tua presença Tua presença